É assim, estou rouco, porque já são seis e um quarto. Sabem o que é que aconteceu ontem? Rockline Tribe, uma metropolis, em Lisboa. Absolutamente incrível. Quero agradecer a todo o pessoal que esteve aqui a dar-me cabo do juízo e a inspirar-me. A sério, não me vou esquecer disto muito cedo, acredita. Não estou naquela cena de... Rua onda. Obrigado. Rockline Tribe. Obrigado. Tchau.